Não, só pra ver, bom, eu tava conversando com o pessoal aqui antes de começar e a gente tava batendo um papo sobre, conversando sobre concursos, sobre provas, sobre o que que eu acho que como tem que estudar e tal, enfim, eu... Aí eu tava passando aqui um panorama geral, não sei se vocês preferem que eu continue falando isso agora, fale isso um pouco no final, vocês preferem agora? Agora? Então tá. Bom, meu nome é Pedro, eu sou servidor público aqui no Tribunal de Justiça, eu sou aprovado no sétimo concurso, ainda não tomei posse, e vim aqui hoje bater um papo com vocês sobre processo civil. Eu não tenho muita experiência com sala de aula, não sou professor, eu tô aqui igual vocês, junto com vocês, querendo bater um papo sobre algumas coisas que eu separei, que eu estudei, que eu vi, que os meninos aí que estão aí, os professores, cheio de gente muito boa aí, me pediram pra vir aqui hoje. Bom, sobre essa questão aí de o que estudar e o que fazer, como estudar. assim, são muitos e muitos jeitos, muitos métodos, muitos segredos, muitas formas, cada um vai te dar uma ideia. Eu tive uma experiência e tento passar quando as pessoas me perguntam. O que que eu tava falando aqui? Concurso público, primeira fase, eu acho que esse é o foco, e aqui, quem tá aí na pegada tem que passar na primeira fase. Então, pensando em primeira fase, o que que cai em primeira fase? E separei aqui, as últimas provas aqui do... desse ano e do final do ano passado. Defensoria do Mato Grosso, Defensoria do Paraná, da Bahia, do Espírito Santo, Rondônia, Santa Catarina, Defensoria São Paulo, sexto e sétimo concurso, MP do Paraná, MP de Minas, TJ de Santa Catarina e TJ São Paulo. O que que esse povo tá cobrando, principalmente, aqui eu posso falar de processo civil, o que que eles cobram? Eles cobram letra da lei, lei seca. Lei seca, a gente tem que entender por lei mesmo, jurisprudência tá ali, junto, com informativos e súmulas, súmulas vinculantes e súmulas, hoje mesmo, via notícia lá do Zero Direito, seis novas súmulas do STJ. Então tá saindo o sumo, então. Lei, jurisprudência, aí, principalmente informativos e súmulas. O grande norte das provas, hoje, das primeiras fases, das questões, tá aí. Não tem muito, muito onde fugir. Ah, eu quero... caiu, a gente tava conversando aqui, caiu lá em Minas a teoria da graxa, isso não tá na lei. Caiu o crime do colarinho azul. Isso faz parte de uma porcentagem de questões que não representam a grande maioria. É muito pequeno. Vocês não precisam saber disso. E se souber, tudo bem, mas pra passar, isso você pode errar. É tranquilo. Não precisa ficar se preocupando com questões de super complexidade. A grande maioria das provas tem ali uma faixa de 50% a 60% de questões média pra fáceis, 20% ali de questões difíceis, e ali, no meio aí, uma sobra de questões médias. Então, assim, quem tá aí na pegada, a gente tava falando isso agora há pouco, costuma chegar tranquilamente, tranquilamente não, com um esforço, depois de um tempo de estudo, nessa primeira faixa, 50%, 60% das questões. Depois de um tempo de estudo, não é a primeira prova que você vai fazer, que você vai chegar nesse ponto e tal, mas é um... a gente observa a galera que tá aí estudando que o pessoal chega nisso. A maioria da galera que tá estudando chega. O que acontece com a maioria das pessoas é que, muitas vezes, quando elas chegam nesse ponto, elas não percebem mais evolução, elas travam. O que que... então, o que que eu faço? Esse momento é um momento muito difícil, porque você percebe que você tem que fazer muita repetição. A lei seca que você tá lendo diariamente, você tem que continuar lendo de novo. E mais uma vez, e mais outra vez, e de novo, e de novo, e de novo. Não adianta... Ah, agora eu vou pegar o livro, o Valdemar, o livro, a doutrina e vou ler. Eu acho que isso tá fora. Principalmente primeira fase. Então, primeira fase não é tudo na doutrina? Eu acho que, assim, é... Você pode ter uma doutrina como consulta. Tem alguma matéria. Você tá estudando pra defensoria. Bom, eu vou dar uma aprofundada em criminologia e em direitos humanos. Matérias base aí da defensoria. Beleza. Bacana. Vai firme aí. Vou dar uma olhada numa doutrina e tal. Mas, é... Muito mais importante, você tá... Como a gente tava falando agora há pouco, você tá firme... Por exemplo, ler a Constituição. Ler o artigo 5º da Constituição e tá com isso na cabeça. Porque é ali que vai estar a maioria das questões da prova. Pegar os tratados internacionais de direitos humanos e... Saber mais ou menos o que eles estão falando. Saber quais tratados estão já incorporados, estão ratificados. E isso é mais importante do que pegar e terminar de cabo a rabo um livro de mil páginas, de quintas páginas. Eu acho que o foco é ler a lei, ler a jurisprudência, ler os informativos e, principalmente, resolução de exercícios. E isso sem sombra de dúvidas. Ah, eu vou imprimir prova e vou fazer. Eu vou... Eu vou assinar lá o site de questões. Eu vou comprar o livro de resolução de questões. Não sei. Tem que fazer muito exercício. No dia da prova, você vai sentar por 5 horas e vai fazer exercício. Então... Tudo bem? Se você não estiver treinando isso, treinando as costas, o braço, o pescoço e tal, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Na primeira hora, você está bacana. Na segunda hora, já cai. Chega na quarta hora, lá, meu amigo, você já não está pensando em mais nada. Você não lembra de mais nada. Tem que treinar. Tem que treinar bastante isso aí. Então, eu acho que treinar a resolução de questões. Ler a lei seca. E não é ler uma vez. Ah, eu já li o código civil. Bacana. Tem que ler de novo. De novo. De novo. De novo. Leitura sistemática da lei seca. Mais uma vez. Estava falando aqui também. Presta defensoria. Vou pegar o código civil e vou ficar lendo a parte de direito empresarial? Vou ficar lendo muito a parte de contratos, obrigações? Cara, dá uma lida. Só para você saber o que se fala ali e tal. Mas foca na parte geral. Foca em família e sucessões. Muito mais a cara. O dia a dia da defensoria. Ah, eu presto TJ, mages. Então, tudo bem. Então, vai firme no contrato de obrigações. Empresarial. Lei de falência. Aí sim. Agora, aqui... Eu acho que vale... Você tem que ler. Tem que saber. Tem que ter lido uma vez na vida. Não pode ficar tão perdido assim também. Nunca li, nunca sei nada. Mas tem que focar. A maioria da galera aqui, eu acho que trabalha. Família. Outros compromissos. E não dá para desperdiçar o tempo fazendo tudo. Nunca vai dar para ver tudo. Ninguém vê tudo. Nem quem está só estudando não consegue. Tem que direcionar. Então, como eu mostrei aqui para vocês, a gente tem que pegar as últimas provas e sentir, ver o que estão cobrando. Ver o que é a cara da defensoria. Quais questões que caem. Não adianta você saber o tudo do direito penal, sendo que lá a gente está cobrando só a execução. Está cobrando... Eu estou estudando parte geral para caramba, mas você vê que só cai parte especial. Então, direciona melhor o seu estudo. Foca lá no que está caindo. Ah, mas e se mudar tudo? Ah, bom, se mudar tudo, aí está fora das nossas mãos. Mas eu acho que a gente tem que direcionar o estudo. Outra coisa que a gente estava falando. Edital. Tem que saber o que cai, como cobra, qual é a forma de aprovação. Se tem cláusula de barreira, se tem mínimo. Prova de São Paulo. Você tem mínimo por matéria. Não adianta nada fazer 10 pontos acima do corte e zerar em uma matéria. Nesse último concurso, muita gente foi reprovada porque zerou em uma matéria, que foi uma das matérias mais difíceis, que foi constitucional. Não adianta nada você mandar muito bem no total e cair em uma. Então, tem que saber como que vai ser cobrado, como que vai ser avaliado e quais são os critérios para aprovação, para passar de etapa. Acho que isso é muito importante também. Me perguntaram também de cursinho. Cursinho, coaching e tal. Aqui, estamos aqui no cursinho e tal. Eu acho que isso aí também é muito pessoal. Eu acho que desde que você tenha uma... Acho que a gente tem que ter uma base. Você tem que ter uma base de estudo, de conhecimento. Fazer um bom caderno, ter bons cadernos, ter bons materiais para você se socorrer, tanto com o seu conhecimento adquirido, quanto nos materiais, no momento do estudo. Chega um momento que não tem mais, assim, né? Você vai estudar por conta. E é aquele momento de repetir, 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 repetir mil vezes. A grande dificuldade é essa. As pessoas... E eu também sentia isso. A grande dificuldade é saber que você está perto, mas está longe. Eu costumava brincar que é tipo um regime, concurso é tipo um regime, que você vai emagrecer 50 quilos, mas tudo de uma vez, em 3 anos. Então, você vai ficar... Ao invés de emagrecer 1 quilo por dia, você vai emagrecer 50 quilos de uma vez lá no final. Você não vai sentir ali, você não sente muito que você está andando. Você acha que você está parado. Você está andando parado. No final, de repente, no dia dessa aprovação, pronto, emagreceu 50 quilos. Do nada. É difícil, né? É muito sofrido. Porque é... É só lá que vai acontecer. Então, dá aquela agonia, dá aquela dor, aquela... A gente estava falando aqui também, tem que rolar um preparo emocional, tem que conversar com a família, Tem que entender que, infelizmente, os critérios de aprovação, assim, a maioria não passa. As primeiras fases se reprovam 90%. Assim, não vou mentir. É isso, gente. Vocês pegam lá, tá isso. A minoria passa. É difícil mesmo. É muito difícil, né? São profissões, empregos muito bons. São muito disputados, né? Então, tem que estar preparado pra... Assim, tem gente que passa, assim, um ano e tal, mas, normalmente, cara, 3 anos, 4 anos, e assim vai. Tem que estar preparado pro desafio. E isso é tanto internamente quanto externamente. Conversar com a família, com os amigos e estar preparado pra isso. Também a gente estava falando de fazer prova, né? Assim como fazer exercício, fazer prova é essencial. Pega aí todos os livros dos gurus dos concursos aí, o William Douglas e por aí vai. Tem que fazer prova. Prova em São Paulo... O único fator limitador de prova, na minha opinião, é grana. Porque prova é muito caro. Principalmente quando tem que viajar. Hotel, passagem, alimentação e tudo. E a inscrição. A inscrição tá muito cara, né? Então, assim, coube no orçamento, faz. Prova em São Paulo, não perde a chance. Porque aí, porra, tá em casa. Agora, não deu pra fazer, faz um simuladão. Imprime a prova. Tranca o quarto, fica 5 horas lá. Deixa alguém... Tira o celular, manda alguém te controlar se é seu fiscal lá. Faz em casa também. Não deu pra viajar, pra fazer a prova? Faz o simuladão, sente um pouco a dor, sente um pouco a mão, o calo. Passar pro gabarito depois. Tenta fazer, entendeu? Tenta fazer ali uma espécie. Não é igual porque ir lá pra prova, tá? Todo o ambiente tem toda uma coisa ali em volta, mas... Acho que vale a pena fazer também os simulados. E acreditar, né, gente? Ter esperança. Que enquanto tiver esperança, vale a pena. Assim, eu prestei em muitos concursos, muitos, muitos. Só passei em um. E passei em... Não, cadê? Não tá com tinta aqui? Eu prestei em muitos, muitos. E passei em... Em último. Tá aqui. Tô lá dentro. Então, assim, vale a pena. É... É sofrido? É? É... Doeu? Doeu. Mas vale a pena. Enquanto tiver esperança, enquanto acreditar, vai. Defensoria vale a pena. Eu acho que é bacana. Eu acho que... Vocês estão no caminho certo. Vocês estão aqui à noite, depois de um dia cansativo. Nesse calor aqui. Então, vamos lá. É isso aí. Quanto tempo você conseguiu estudar por dia? Você trabalhava? Então, eu tive várias fases. Eu tive fase que eu estudava o tempo todo, eu não trabalhava. Depois, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer mestrado e o meu tempo reduziu muito. E... Mas, impressionante, né? Eu tinha lá o dia todo livre, quando eu não trabalhava, e rendia razoavelmente, até pouco. Quando eu comecei a trabalhar, e também quando o mestrado deu uma apertada, que eu tinha que reduzir também, dividir mais meu tempo, parece que meu rendimento cresceu. Eu tinha três horas de estudo, duas horas de estudo às vezes. Às vezes eu cortava meu almoço, acordava uma hora mais cedo, fazia ali o que tinha que fazer, e acelerava todo o trabalho e já ia estudar, colocava na tela, dava um jeito de estudar, vai de meca me acompanhando em todo lado, mas, sei lá, três horas, final de semana aproveita. Nessa fase, eu já estudava por conta? Já estudava por conta. Quando eu fiz o cursinho, eu não estava trabalhando. Aí, quando eu comecei a estudar por conta, que foi essa... Essa rotina final, assim, que aí... Porque aí o negócio começa a engrenar. Você tem um... Você fez o cursinho, está com uma base, aí você vai ter que aceitar só o tempo da repetição. E vai rolando, vai rolando. Tem que ter calma, tem que ter calma. Vai acontecer. Vai chegar. Quantas matérias por dia? Aí depende muito, né? A DP é muito pessoal. A divisão de matérias, a divisão de como você vai colocar, qual lei você vai estudar, quantos exercícios e tal, isso é muito pessoal. Eu gostava de dividir uma matéria... Fazia uma matéria por dia. Pra mim era menos cansativo e tal, mas tinha amigos que faziam, sei lá, semana de código penal. Fazia, eu quero zerar aqui, vou ficar na leitura do código civil até acabar e tal. Enfim. Isso é muito pessoal. Muitos métodos, muitas coisas vocês vão ouvir, muitas histórias, muitos segredos, muitos milagres. Encaixem todas as histórias, todas as dicas no perfil de vocês, na realidade de vocês, no tempo que vocês têm e faz o que dá, com tranquilidade. Com tranquilidade, força, esperança e que rola. Que rola, gente. Eu tenho certeza que, assim, você pega nos aprovados lá, galera, aprovados nesse último concurso de defensoria, tem gente de todo jeito, gente nova, gente mais velha, gente que trabalha, gente que não trabalha, gente que conhecia a defensoria, gente que não conhecia a defensoria. Tem de tudo. Tá aberto pra todo mundo. E não é só defensoria não, os outros concursos também são assim. Tá aberto. rola, acontece, mas precisa de lenhar o pau aí todo dia, não é difícil, mas é isso aí. Beleza? Eu acho que, bom, se ninguém for lembrando alguma coisa disso aí, ideia aí de concursos e tal, como estudar, a gente vai falando. Hoje, o que tem aqui pra gente hoje é uma matéria, olhando aí nas provas, não é uma matéria que cai muito nas provas, mas eu acho muito importante a gente ter uma boa noção dessa matéria, porque ela vai conduzir toda a ideia, a matéria de hoje, o tema é jurisdição, ela vai conduzir toda a ideia do processo civil, das partes iniciais do estudo do processo civil, quando a gente estiver estudando as provas, a intervenção de terceiros, os recursos, enfim, tudo isso gira em torno do conceito de jurisdição, o que é jurisdição. Então, assim, eu não sei, dentro das primeiras aulas aí, já entrando aqui um pouquinho no tema, o Paulo deve ter falado com vocês aquela parte inicial do novo Código de Processo Civil, que é como se fosse uma parte geral, né, do código, não sei se ele deve ter passado pra vocês. Os 12 primeiros artigos do Código de Processo Civil, vocês estão com um código aí? Alguém tá? Eu tô com um aqui, quer comparar? Vamos deixar aberto aí, já que a gente vai precisar, vamos acompanhando. Isso também, isso aí, gente, vadimé com lei tem que estar na mão de vocês, não tô vendo muita gente aí com lei aí, mas vocês têm que estar com isso na aula, porque eu falo uma, eu falo aqui, alguém fala uma coisa, você tá lá em algum lugar, puta, dá uma olhadinha na lei, vê a lei, lê o código, entendeu? Isso tem que estar na mão de vocês, assim, eu traria o vadimé com pra aula, eu sei que é grande, pesado, às vezes deixa aqui, sei lá, sempre que, quando puder, traz, assim, eu sei que é difícil, mas às vezes é bom. Eu gostava de anotar muito nele também, grifar, sabe? Isso na hora que você for relendo, rememora, isso, você vai chegar na prova, você vai lembrar daquela parte que você grifou com um negocinho que você leu tantas vezes, isso acontece. Então, é bacana estar com ele na mão. Então, os 12 primeiros artigos são uma espécie de parte geral do novo Código de Processo Civil. Lá, tem as diretrizes, os fundamentos, todos os princípios norteadores, algumas coisas novas e algumas coisas que já eram do Código, da Doutrina de Processo Civil, que foram incorporadas na lei, quando, do advento aí do novo Código de Processo Civil, em 2015. Então, vamos lá. O primeiro artigo, artigo 1º, cadê? Tá fácil, eu vou abrir aqui. Esse aí, tá vendo? Artigo 1º, um dos temas mais importantes aí do direito hoje. Do direito. É, isso é o grande norte do direito hoje, é o que esse artigo do que fala. Artigo 1º. Então, aqui, a gente tá numa ideia de processo civil constitucional. Mais ainda, de constitucionalização do direito. Pergunta de algumas provas orais aí. Do que se trata o direito civil constitucional? O processo civil constitucional. O primeiro artigo desse Código vem mostrar pra nós que o Código de Processo Civil, assim como todas as outras leis infra... todo o ordenamento infracondicional, tem que ser lido, tem que ser interpretado à luz da Constituição. À luz dos princípios e dos preceitos fundamentais que estão lá na Constituição de 88. Então, toda vez que vocês estiverem lendo, toda vez que vocês estiverem vendo uma questão, toda vez que vocês estiverem estudando, resolvendo uma prova, pensa nisso. Tem que ter isso em mente, porque isso determina, às vezes, às vezes você não tá sabendo muito bem a resposta ali de cabeça, mas se você tem isso em mente, você, às vezes, consegue direcionar o seu chute, você consegue direcionar entre duas alternativas, uma que tá mais voltada para os princípios constitucionais. Então, tem que estar na cabeça de vocês isso aí. Então, princípio constitucional. Alguém lembra de algum princípio processual constitucional? Algum princípio? Contraditório. Contraditório e o quê? E ampla defesa. O que mais? Inafastabilidade da Constituição. Devido ao processo legal, um dos mais importantes. Esse conduz todo o nosso processo também. O que mais? Juiz natural. Motivação e fundamentação. Toda decisão tem que ser fundamentada e motivada. Dentro aqui de todos esses, acesso à justiça, gente. É defensoria pública. Hoje, o tema do acesso à justiça tá super ligado e tá totalmente interligado com a questão do direito constitucionalizado. Do processo civil constitucional. Entrando, bom, aí, aqui no artigo sexto eu falo mais disso aqui um pouquinho, então. Além disso, artigo terceiro. O artigo terceiro vem falar. Alguém acabou de falar aqui. Não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Colocou no Código de Processo Civil a inafastabilidade da jurisdição. Bom, artigo quarto. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Gente, aqui é uma novidade aqui. Um princípio que vem nesse novo código. O princípio da primazia da decisão de mérito. E que não é a duração razoável do processo? Sim, as duas coisas. A duração razoável do processo, que vem da Constituição, é a primeira parte. A segunda parte, ele fala de decisão de mérito. O processo civil, ele tem que ser conduzido, e isso vai vir no código inteiro. Vai vir no código inteiro. Essa ideia de primazia da decisão de mérito. Então, antes do juiz extinguir o processo em resolução do mérito, o que ele tem que tentar fazer? Tentar sanar o vício. Antes dele extinguir o processo em resolução do mérito, dá o contraditório. Antes dele reconhecer uma anulidade, dá o contraditório. Primazia da decisão de mérito. Isso tem que estar na cabeça de vocês na hora de estudar e na hora de resolver as questões. É muito importante. Vai ajudar. Essa parte principiológica ajuda lá na hora de resolver. Porque todo o resto do código foi escrito com base nesses nortes. Artigo 5º. Aquele que, de qualquer forma, olha só, qualquer forma, participa do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, não é só as partes, o juiz, o defensor, o promotor, qualquer parte. Às vezes é um interessado, um terceiro interessado, um perito, um serventuário. Enfim, todos têm que comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Cooperação de todos que participem de qualquer forma também. Aqui, dentro da cooperação, a gente tem a ideia das decisões construídas. O código, ele tem um crescimento do poder do juiz, do poder instrutório, da atividade do juiz em si. Mas, ao mesmo tempo, espera-se das outras partes, dos outros atores do sistema de justiça, que colaborem, que cooperem, para que as decisões, para que o processo, para que a decisão final seja construída de forma conjunta. Isso é a cooperação. Paridade de tratamento no artigo 7º. Está aqui a ampla defesa, que a gente falou agora há pouco. No artigo 8º. Atendimento aos fins sociais a que se destinam o direito. Dignidade da pessoa humana. Gente, isso está no Código de Processo Civil agora. Olha isso. Proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência. Princípios lá do direito administrativo, princípios constitucionais, aqui no nosso Código agora. Então, mais uma vez, colocando isso no nosso mapa aí, no nosso mapa do processo, para ter isso em mente sempre. Artigo 9º. Contraditório. Isso aqui, gente, olha, para quem trabalha aí, está no dia a dia, está sendo assim... Já é sempre isso. Contraditório já existia, tal, mas essa força, essa ideia de contraditório, está sendo uma coisa muito presente, assim, muito mais marcante. Então, apareceu uma questão lá, o juiz pode decidir contra uma parte sem oferecer o contraditório? Puta, não sei, eu não li, não lembro desse artigo. Caiu agora, caiu agora, acho que foi Defensoria Paraná, está aqui, eu trouxe a prova. Era exatamente essa a resposta. Ele não pode decidir contra a parte sem ouvi-la antes. Então, assim, contraditório, contraditório, você não precisava saber, só precisava saber o artigo específico, só precisava ter em mente a questão que o contraditório é marcante nesse código. Bom, sobre essa parte inicial era isso. Então, vamos falar um pouquinho de jurisdição. Eu ia usar aqui na lousa, mas pelo tamanho aqui, eu acho que eu vou falando. Depois eu vou enviar o material, tudo que estou falando para vocês está escrito aqui. E aí, se vocês quiserem anotando, vocês vão me pedindo para repetir, ditar, enfim, o que vocês precisarem. Jurisdição. Então, para quem acompanha aquele site lá, o dizer o direito. Jurisdição. Jurisdição é a função estatal de dizer o direito. Isso é uma definição bem rasa, bem simples, mas que não é ainda o conceito de jurisdição. É simplesmente a ideia da palavra que se divide em duas outras, dizer o direito. Bom, a gente tem uma definição clássica de jurisdição. Essa definição clássica, ela ainda é utilizada, agora já com alguns incrementos aí da doutrina um pouco mais moderna. A definição clássica é a seguinte, vou ditar aqui para vocês. Jurisdição é a função do Estado destinada à solução imperativa de conflitos e exercida mediante a atuação da vontade do direito em casos concretos. Essa definição aí, dentre tantos autores muito marcantes do Dinamarco, é a função do Estado destinada à solução imperativa de conflitos e exercida mediante a atuação da vontade do direito em casos concretos. E dentro dessa definição, a partir dessas definições, a gente vai tirar todas as características da jurisdição, que aí começa a chegar às partes mais interessantes aqui, mais importantes aqui desse tema. Definição mais moderna, definição aqui do Fred Didier, que é aqui o autor que eu gosto e acabei baseando um pouco o estudo dessa aula de hoje, o último livro dele já atualizado com o CPC de 2015. Didier fala assim, um pouquinho mais completo. A jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível. Essa definição mais moderna, ela está ligada com todos, ela está relacionada e tem como base todos aqueles princípios constitucionais que a gente estava falando. Então, ela vem aí numa ideia de força normativa da Constituição, emprego de cláusulas gerais, de força normativa dos princípios. Essa definição, ela acaba adentrando um pouco mais e se utilizando mais daqueles princípios que a gente estava falando. Então, aqui, pensando nessa definição, a gente começa a tirar algumas características da jurisdição. Não sei se vocês conseguiram identificar aí algumas características da jurisdição no conceito. Parcialidade. Tem uma no final que é muito marcante. Não conseguiu anotar tudo? Quer que eu repita? Depois pega. Depois pega. Então, tá. Então, eu vou passar agora aqui um pouco dessas características, que são o extrato dessa definição. A primeira característica é a heterocomposição ou, ou não, é E aqui junto, substitutividade. Então, a jurisdição, ela substitui a vontade das partes. Quando a gente tem um problema aqui entre nós, e esse problema está fácil de resolver, a gente senta, conversa e resolve. Acabou. Quando a gente se socorre da jurisdição, não é assim. Eu e você levamos até um terceiro a nossa questão, o nosso problema, ou às vezes nem é um problema, pode até ser consensual, mas a nossa questão, a gente leva essa questão para um terceiro. E esse terceiro é que vai decidir pela gente. Até por isso, costuma-se dizer que em processo tem quatro verdades, né? A verdade do autor, a verdade do réu, a verdade do juiz e a verdade. Porque, né, você leva para um terceiro decidir, cuidado, hein, cuidado. Às vezes não sai muito, normalmente não sai muito bem aquilo que ninguém espera. De processo não costuma sair ninguém feliz. Nem as partes, nem o juiz, nem ninguém. Nem serventura, ninguém. Então, assim, a heterocomposição é levar para o Estado juiz, esse terceiro, o Estado, na figura do juiz, decidir a questão posta para ele. É exatamente isso. É um terceiro importante aqui, um terceiro desinteressado. É um terceiro imparcial. É muito importante isso. E aqui eu acho interessante a gente falar um pouco, e o Didier fala isso, a distinção de imparcialidade e de neutralidade. Gente, imparcial é aquele que não tem interesse no resultado final do processo. Ou no possível resultado final. Ele não é impedido e ele não é suspeito. Nem o juiz, nem o promotor, nem o defensor, nem nenhum serventuário, nem nenhum auxiliar da justiça pode ser impedido ou suspeito para participar daquele processo. Então, ai, meu amigo passou na magistratura, que bom, agora ele pode me ajudar. Não, não pode. Neutralidade. Existe juiz neutro, defensor neutro, promotor neutro? Não. A história de vida, a cultura, a experiência, os medos, a vida prática, tudo isso entra em jogo na hora de decidir, na hora de peticionar, na hora de determinar a atuação. Isso é importante. As pessoas têm isso e por isso elas são diferentes das máquinas e dos robôs. Então, não se espera que o juiz seja neutro. Se espera que ele seja imparcial. Se espera que ele não seja impedido ou suspeito, que ele não tenha interesse no resultado do processo. Então, essa é a diferença de neutralidade e de imparcialidade. Isso aí, às vezes, no dia a dia, né, fica difícil ali na conversa no domingo, em casa, difícil explicar, né, porque se confunde muito ali, né, questão processual propriamente, se é ou não é, se é impedido, se é suspeito, enfim. Uma outra característica aqui. Imperatividade. Se eu tiver um problema aqui, uma questão com algum de vocês, eu decido que é assim. Eu tenho como impor essa minha decisão? Eu tenho como fazer valer essa decisão? Eu tenho como obrigar vocês a cumprir o que eu acho que é certo? Não. Se eu fizer de alguma forma, por meio da força ou por meio de qualquer coisa, eu vou estar violando outras regras, outras normas. Então, eu não tenho como fazer isso. É, licitamente. O Estado, por meio do Estado Juiz, ele tem como fazer. Esse poder de império, ele pode impor as decisões. Sem a anuência das partes. Muitas vezes a pessoa é processada, e a maioria das vezes ela vai ser processada, contra a vontade dela, principalmente o réu, e contra ele, eventualmente, vai ser prolatada uma decisão e vai ser imposta, essa indecisão vai ser imposta sobre ele. Não tem como ele falar, eu não quero. Não quer, você não tem que querer. Tá, acabou. Eu vou penhorar, eu vou arrestar, eu vou sequestrar seus bens, eu vou obrigar você a fazer, e se você não fizer, tem sanções e tudo mais. Então, essa é mais uma característica da jurisdição. A imperatividade. A atividade criativa. A jurisdição, ela não cria norma em abstrato. Quem cria norma em abstrato é o poder legislativo. Via de regra, sem entrar aqui em muitos aprofundamentos aí, doutrinários, se pode ser criado, se o juiz pode legislar, se o judiciário pode entrar nessa, pular um pouquinho na área do legislativo, mas via de regra, a norma que o juiz cria, a regra, é pro caso concreto. Então, ele cria aquele direito com base em todo o ordenamento, com base em todos os princípios, para o caso concreto. Ele constrói, ele interpreta, ele distingue sempre pra situação específica. Mais uma característica aqui, insuscetível de controle externo. Somente a própria jurisdição pode controlar a jurisdição. Então, uma decisão do juiz de primeiro grau, pode ser revista? Pode. Por quem? Pelo governador? Não. Pelo presidente? Não. Por um outro juiz, aquele a quem se destina o recurso. Pode ser revista. Então, somente a própria jurisdição controla a jurisdição. Nem sempre foi assim. As decisões, já antigamente, no passado, por exemplo, quando a Constituição de 1824, o poder moderador, o rei, tinha poder sobre todos os outros poderes. Ele poderia rever decisões judiciais, perdoar, condenar. Esse poder estava todo, todos os poderes estavam concentrados na mão do rei. Não tinha essa divisão como hoje. Então, hoje, é insuscetível de controle externo, apenas controle interno. Pedro, como que chama essa característica? Insuscetível de controle externo. Não sei a definição assim, mas impossibilidade de controle externo. Uma outra característica aqui, que é mais presente aí, isso vocês vão ter que estudar aqui no decorrer do curso de processo civil. A definitividade. Em outras palavras, é a aptidão para a formação da coisa julgada. O processo tem um começo, um meio e um fim. Mesmo que esse fim demore, muitas vezes, às vezes demora muito, às vezes nem tanto, né? O processo muito rápido é tão ruim quanto o processo muito demorar. Mas, uma hora ele chega ao fim. E vai chegar um momento que essa decisão não vai mais poder ser revista. Isso é uma opção política. A ideia de coisa julgada no nosso ordenamento, em todos os ordenamentos, é uma opção política. Poderia ser diferente, os prazos, a forma como ela se constrói, mas, no nosso, ela forma a coisa julgada. Uma hora acaba. Tem que acabar. Acho que, principalmente, aí, que daria para extrair do conceito, da definição de jurisdição, seriam essas características principais. A doutrina costuma, também, na maioria das vezes, distinguir alguns princípios extraídos do conceito de jurisdição, também, que eu acho que seria legal a gente passar. A jurisdição tem uma característica, que é a territorialidade. Que é um dos princípios da jurisdição, agora, desculpa, é a territorialidade. Então, um determinado órgão jurisdicional, um determinado juiz, tem uma delimitação territorial da sua atuação. O juiz, que tem competência para julgar os processos aqui no Fórum Central, não pode chegar lá em Ribeirão Preto e sair pro Latano decisões, chamar as pessoas na praça, não pode. Existe uma delimitação territorial do âmbito de atuação. Isso é muito bem definido. Porque as partes sabem aonde elas devem chegar, aonde elas devem procurar, e o juiz também sabe até onde ele pode ir. Porque, se a parte pedir alguma coisa fora da territorialidade dele, ele não pode fazer. Ou, no máximo, ele pede para que o juiz investido ali naquela territorialidade próxima, ou distante, que o colabora. Por exemplo, qual é o exemplo quando um juiz pede para o outro fazer alguma coisa? Precatória. E se for em outro país? Rogatória. Ele pode ir lá? Ele pode mandar? O juiz de São Paulo pode mandar o juiz de Ribeirão, o oficial de justiça de Ribeirão citar? Não pode. Por quê? Por quê? Por causa da jurisdição. Então, vai chegar lá na prova, por isso que é importante, não cai. Se vocês pegarem as provas, vocês não vão achar porra, que a aula hoje não cai nada nas provas. Mas, lá na frente, vocês vão começar a pegar algumas coisas que, às vezes, você vai distinguir, vai acertar a questão com isso. Então, é assim que tem que pegar. Porque, gente, vocês estão aqui para acertar a questão lá. Não é fragmentado. Não é fragmentado. A ideia é que tudo seja conexo. Foi uma ideia desse código. O código já estava, o antigo estava em uma coxa de retalhos, meio bagunçado. A ideia desse novo é que ele fique mais linear e muito interligado. Mas, o que eu estava tentando falar é assim, eu estava, né, preenchiçando aqui, tentando preparar o que eu ia falar. Vocês estão aqui para acertar a questão. Vocês não estão aqui para fazer mestrado, para fazer doutorado, para escrever livro. Vocês estão aqui para acertar a questão. Tem que matar a questão da prova. Então, o que que isso aqui está me ajudando para acertar a questão da prova? Chega em casa, quando for estudar, pega a prova e fala o que que é essa coisa que me ajudou? Tenta ligar isso, tenta começar a associar, tenta começar a conectar os princípios, aquele negócio que falaram um dia para você ir lá, qualquer coisa do direito. E se não achar, tira da frente. Se vocês não acharem nada que for ajudar aqui, me esquece, desliga ali, porque, sério, o tempo é muito valioso. Vocês têm muitas coisas boas para fazer que não está aqui e não estava fazendo prova. Então, vamos acertar a questão. É isso. Vamos buscar ponto. Não tem outra. Então, territorialidade. Por exemplo, a gente falou das cartas precatórias. Tem uma outra exceção. As cartas precatórias é uma exceção. O juiz acaba atuando, mas por meio de um outro juiz. Uma outra exceção é se as comarcas contíguas, aquelas que imóveis que se situam em mais de uma comarca. Comarcas contíguas, não. Imóveis que se situam em mais de uma comarca. A competência se estende, desse imóvel, se estende nas duas comarcas. Então, acaba que a territorialidade fica ampla, não fica restrita a uma só. Isso está no artigo 60 do Código de Processo Civil. aqui, sim, atos de comunicação pessoal e executórios nas comarcas contíguas. O oficial de justiça pode citar numa comarca contígua, por exemplo, aqui, acho que se ele for em Santo André ou em Diadema ou em Osasco, sei lá, aqui na região do ABC, ele pode, sem necessidade de carta precatória, ir lá e finalizar o ato, diferentemente quando a comarca é distante. Então, é uma exceção para esse princípio da territorialidade. E aqui, a doutrina elenca também a colheita de depoimentos à distância por meio do sistema de transmissão de imagem, mas aí também está fazendo por meio de videoconferência e tal, então não entra tanto. Um outro princípio é indelegabilidade. Então, o juiz pode chegar e falar assim, bom, gente, é o seguinte, eu estou ganhando muito bem, eu vou contratar um amigo meu que sabe tudo, manja mais que eu e ele vai fazer para mim. Eu assino aqui para ele uma procuração e ele faz por mim. Pode? Não, não pode. É indelegável. Essa função jurisdicional é indelegável. Algumas atividades que não as funções decisórias podem ser delegadas. Por exemplo, se tiver alguém aqui que é escrevente, é comum que os escreventes façam os atos ordinatórios. Não são atos decisórios, mas as partes são intimadas a cumprir determinada ação processual ali por meio dos atos ordinatórios e a partir dali conta-se o prazo e isso é válido. Então, alguns atos instrutórios, ordinatórios podem ser delegados. Nunca a função decisória. Muito importante. Tem uma exceção também, por exemplo, um órgão de tribunal, o Supremo Tribunal Federal, quando foi instruir o processo do mensalão. Vocês acham que os ministros do STF sentaram na mesa de audiência com os réus e o MP e tal? Claro que não. Alguns juízes foram... Essa função foi delegada para alguns juízes e esses juízes cumpriram a função instrutória, colheram as provas para que os juízes do Supremo, os ministros, pudessem julgar. Então, também é ali uma delegação de função instrutória, mesmo que para outros juízes, por órgãos acima. O órgão especial do tribunal pode fazer isso também. Ele pode determinar a instrução. Enfim. A gente já falou aqui umas duas vezes, né? Mais um princípio. inafastabilidade. Inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. XXXV. Gente, o que é inafastabilidade da jurisdição? A porta está sempre aberta. Não só a nossa, mas a deles também. Toda demanda, isso vai ser mais bem trabalhado na aula que vai falar do conceito de ação, mas toda demanda hoje, no conceito de ação atual, junto com essa ideia do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nenhuma ameaça, nenhuma lesão e nenhuma ameaça de lesão pode ser afastada, pode deixar de ser recebida pelo judiciário. Então, assim, eu posso pedir no judiciário para casar com o meu cachorro? Essa é a resposta. Essa é a resposta. Posso pedir? Posso. Pedir, você pode. E não sei esse caso, mas acredite, as pessoas pedem coisas muito loucas. É, às vezes, o errado ali não é nem o cachorro, né, coitado? Então... Não sei se eu vou falar besteira. Não? Não, vai. Mas... Esse negócio de tomar fé no carro de fogo do meio que poder alegar uma fé da outra parte não tem uma limitada para o se pode ou não para não para segurar ali. Olha, tem vários meios de controle da porta. A ideia é que a porta está aberta. Tem sanção, tem multa, tem até crime, sei lá, tem um monte de coisa. Tem a... Tem a... Agora, ampliou-se a... a... as hipóteses de má-fé no... no... no código de processo civil. Então, assim, não estou dizendo que não vai ter sanção. eu não estou dizendo que o juiz vai sequer receber esse pedido. Às vezes, não vai passar do distribuidor. Mas, a porta aberta para levar e pedir e nem sempre foi assim. E nem sempre foi assim. Muitas vezes, esse pedido, antes dele ser... de você... de saber se você poderia pedir, eles analisavam se você tinha o direito final. O conceito de ação já foi assim. Então, hoje não. A porta é aberta. O máximo que vai acontecer é falar não. Sanção, processual. Então, a inafastabilidade. Nada pode ser impedido de ser levado. Esse é o ponto. Aqui, a gente entra de novo, que a gente já falou, no conceito de acesso à justiça. As pessoas têm que... E não é só a porta estar aberta. As pessoas têm que poder e conseguir chegar até a porta. as pessoas têm que saber como eles chegam até a porta. Aonde é a porta? Quem que nos leva até lá? Porque tem muita pretensão resistida aí na sociedade. As pessoas, às vezes, questões simples de se resolver. Até as mais complexas. E aqui entra o que, gente? Acesso à justiça, assistência jurídica. Quem é a instituição constitucionalmente destinada para fazer essa ponte? Defensoria pública. A Constituição, o artigo 134, com a redação da Emenda 80, ele vem dizer exatamente isso. É função da Defensoria Pública trazer o acesso à justiça. A assistência jurídica é integral e gratuita para todos. norte de toda a prova. Agora é mais de processo civil. Prova de Defensoria Pública em todas as matérias. Vocês têm que ter isso na cabeça. Então, quando a gente falou lá no começo de ler Constituição e tal, pô, se não ler, quer fazer prova da Defensoria e se não ler a parte lá da Defensoria na Constituição e não tiver decorado, é melhor ir para o parque. Tem que saber, gente. Tem que estar ligado. Tem que saber o que é. O que é esse lugar que eu estou querendo entrar? O que é? Com onde eu estou indo? Então, muito importante esse princípio aqui. O juiz, por exemplo, não pode se excusar de julgar alegando, por exemplo, inexistência de lei. Artigo 148 do Código de Processo Civil. Ah, não existe lei. Esse caso aí é muito diferente. Não tem lei, eu não sei, ninguém nunca julgou, não tem jurisprudência, não vou julgar. Não quero, não julgo. Não vou julgar. Pode juiz fazer isso? Não. Não. Meu amigo, se vira lei de introdução às normas do direito, princípios, equidade, doutrina, jurisprudência, cria, que característica da jurisdição, atividade criativa, traz para a gente, traz para o mundo. Ele não pode se negar a fazer. Mesmo que seja para negar. Mesmo que seja para negar. Um princípio que a gente falou agora há pouco também. Mais um. Juiz natural. Esse aí, esse aí a gente conhece. O que é o princípio do juiz natural? Posso? Oi? Estogado? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. O tribunal do júri, por exemplo, não é. Eu posso escolher o juiz? Podem escolher para mim depois que o fato aconteceu? Ah, Pedro, você está muito errado. A gente precisa de um juiz mais bravo. Pode? isso? Poder, poder. Poder não pode, né? Um juiz de jurisdição nacional. Tem, tem, tem. Tem. Isso tem. Pode? Eu posso escolher? Não, eu não posso. Está lá. Tem que ser prévio, pré-constituído e anterior ao fato. No meio do caminho pode mudar? Via de regra? Via de regra, não. Tem algumas hipóteses. Por exemplo, se o juiz aposentar. Ah, acabou, perdeu. Já era. Não. Vai vir um outro juiz para julgar. O juiz se promove para o cargo de desembargador. Também. Aquela vara é extinta por algum motivo. Só contrai um dia o tribunal de exceção e tentar? Exatamente. É vedado o tribunal de exceção. Tribunal de exceção famoso aí. Tem um antigo e um mais recente. Vocês lembram? Nuremberg é um famoso antigo pós-segunda guerra mundial em que foi pós-fato não eram juízes prévios e posteriores ao fato foram instituídos um tribunal para que fosse julgado. Teve um outro caso aqui que tem aqui na doutrina que é o caso do Saddam Hussein lá também. Aquele julgamento lá dele foi instituído um tribunal posterior. Então, ah, não existe um tribunal. Não pode ser julgado, gente. Não pode. Tribunal de exceção é aquele que vem depois. Aí a gente falou aí algumas exceções que, apesar de algumas críticas, a jurisprudência não considera como tribunal de exceção. A criação de varas especializadas para julgamento de matérias específicas. Vamos supor que em algum lugar cria-se aí uma vara especializada para julgar crimes de corrupção. Sei lá, em algum estado aí, não sei, vamos supor aí no sul, se cria eventualmente alguma vara especializada para julgamento de crimes de combate à corrupção. Isso pode? A criação no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo também tem. Tem a Câmara Especializada de Direito Empresarial, tem a Câmara Reservada de Direito Ambiental. Então, a criação dessas varas, dessas varas tanto de primeiro grau quanto câmaras de julgamento de segundo grau é considerada válida. São câmaras especializadas, entende-se que a matéria é complexa, que precisa-se de uma força-tarefa, essa palavra está sendo usada, uma força-tarefa para julgar e para apreciar, então, aceita-se que não viola a Constituição. O artigo 43 do Código de Processo Civil, aqui, a gente vai estudar isso aqui na aula de competência, mas acho que cabe aqui nesse momento. Então, o artigo 43 o atual, correspondente ao 87 do antigo, traz uma regra sobre o momento em que é determinada essa competência. A ideia de juiz natural está muito ligada à ideia da competência. Então, quem é o juiz natural para julgar o meu processo do Juizado Especial Civil aqui em São Paulo? Eu posso ajuizar essa ação lá no foro da Penha? Ah, mas depende de onde você mora. Aqui em São Paulo tem foros regionais, isso é determinado pelo local de residência do autor. Eu moro no centro. Bom, eu tenho que ajuizar aqui no Jec Vergueiro, que é o Jec do foro central. Então, no caso, esse artigo, ele determina o momento dessa, dessa, da competência e também as hipóteses em que essas hipóteses que a gente estava falando de alteração da competência. A aposentadoria, a morte do juiz, a promoção, isso tem, mas isso fica para a aula de competência que... Aqui também acho que vale falar juiz natural, a gente tem também o promotor natural e a gente tem também o defensor natural. todas essas regras valem para os outros atores do sistema de justiça. Então, qualquer promotor pode chegar lá porque ele é o promotor na comarca e questionar uma questão ambiental. Não, mas calma aí. Promotor com atribuição para essa matéria não é o senhor. O senhor não tem atribuição para atuar nessa área. Então, não pode. A ideia é do promotor natural. Ele pode pedir esclarecimento? O defensor pode? Tem lá, tem vários defensores aqui na comarca de São Paulo. O defensor que está lá no crime na Barra Funda pode pedir esclarecimento da questão da família lá de não sei o que do foro central? Não. Não pode. Da mesma forma que o juiz não pode julgar lá, você também não pode atuar, porque você não tem atribuição. No caso, não é questão de competência, é questão de atribuição para atuar naquela região, naquela matéria. Certo? Bom, dos princípios eram esses. Princípios e características da jurisdição. Falando em jurisdição, é importante a gente começar a falar de um dos temas também aí, junto com todos aqueles iniciais mais marcantes do CPC de 2015. Meios alternativos de solução de conflitos e equivalentes jurisdicionais. Um próximo tema aí que a gente vai falar dentro de jurisdição. Meios alternativos de solução de conflitos e equivalentes jurisdicionais. Gente, que hora que a gente faz o intervalo? Nove. Nove? Vamos lá. Vocês sabem o que é auto-tutela? Ver a justiça e a justiça. Isso. Então, como é que você chama? Jardel? Jardel. Jardel está me devendo mil reais. Bacana, né? Jardel, posso chegar e pegar aí agora? Arrancada a sua carteira. Você está me devendo, é mesmo? Posso pegar? Você tem que ir? Não, não. O Jardel, o exemplo é, o Jardel não quer me dar. Eu posso ir lá e arrancar dele? Não. Não. Mas não é meu, gente, ele me deve. Não pode? Exatamente. O que é isso? É auto-tutela. A auto-tutela é vedada. As pessoas não podem fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas não podem. O Estado percebeu lá na Idade Média que se deixasse isso rolar solto, as pessoas resolvendo, primeiro, os mais fortes iam ganhar sempre. Certo? Segundo, ia virar o caos. Né? Então, dentro da ideia de contrato social, um pacto que a sociedade faz com o Estado em que a gente dá os nossos direitos para eles tutelarem para nós, ele vem e coordena isso para nós. Esse direito é meu, mas eu dei ele para o Estado. Eu aceitei a Constituição e o Estado que vai fazer isso por mim. Existe exceção? Existe. Por exemplo, alguma exceção, uma que todo mundo sabe, essa todo mundo sabe, até o povo lá de casa no almoço de domingo. Defesa do que a gente faleceu. Essa aí o povo lá de casa não sabe. Eles até... Não. Essa aí, tipo assim, é o que eu quis dizer. a ideia dela, acho que a gente entende, todo mundo acaba tendo, mas o conceito jurídico mesmo é que acaba fugindo. Tem uma que é muito presente, assim, todo mundo fala. embaixo da posse? Não. Não. Fala de que família ele diz. É, não. Não sei. Se for uma família de juristas, assim, família de juristas aí, famosa. Não vou nem perguntar o sobrenome dele, deve ser um sobrenome famoso. Não, gente, legítima defesa. Legítima defesa. Eu tô aqui, o Jardel tá me devendo mil, eu vou chegar lá com tudo pra pegar os mil, ele vai e me empurra. Eu caio e me machuco. Ele vai responder por lesão corporal, por alguma coisa desse tipo? Não. Ele só se defendeu. Dá tempo dele ir lá, ele diz ficar na polícia, ajuizar uma ação de obrigação de não fazer, pra que eu fique quieto e não faça as coisas? Não, não dá tempo, gente. Essa é a ideia da legítima defesa. O Estado não vai estar em todos os lugares no mesmo tempo. Assim como o desforço imediato da posse. Se a pessoa tá entrando na sua casa, tá turbando a sua posse, de alguma maneira, e você não tem meios de se resguardar com instrumentos jurídicos, você pode, ali, pra conter, na mesma medida, da mesma forma que na legítima defesa, conter essa ameaça, essa, enfim, essa lesão aí, essa agressão à sua posse. Esse é o desforço imediato. Tem uma outra também que recentemente até ouvi um caso concreto, meio maluco, mas, que é o direito de retenção em hotéis, estabelecimentos, hóspedes. O dono do hotel tá vendo que o cara tá lá, a conta tá subindo, a conta tá subindo. E ele já pediu pra ele pagar uma vez, pediu pra não pagar outra, viu que o cara saiu, sentiu uma ameaça de inadimplência. Ele pode reter as bagagens até que o hóspede pague o valor da estadia. Tá no Código Civil. Direito de retenção. São exceções à vedação da autotutela. Nossa, Pedro, mas por que você tá falando isso? A gente tá falando de jurisdição. Por que autotutela? Autotutela, aqui, nesse caso, é importante porque a gente vai falar sobre autocomposição. Autocomposição, passando aqui pra um próximo tema, é, aí, de novo, um dos, o Código de Processo Civil tá cheio de soluções alternativas, mediação, conciliação, autocomposição, enfim, tá, isso tá na moda, tá chegando nos tribunais, na área privada, tem muita gente buscando se especializar nisso pra ter isso como profissão mesmo, ter, eu não, mas isso é um caminho do futuro, uma das áreas que vai crescer muito aí no futuro do meio jurídico. Um tema, com certeza, de muito destaque. Então, é um meio legítimo de pacificação social. As partes, de alguma forma, agora, como protagonistas do, do sistema, da sua, da sua questão, vão solucionar o conflito. Então, elas podem tanto transacionar, fazer acordos, como pode até, em eventual caso, uma das partes imposto à vontade, mas desde que a outra aceite. É, que aí é uma ideia mais de submissão. Uma distinção da doutrina aí de como a autocomposição pode se dar. Pra um acordo igual, onde as duas partes cedem e ganham, e uma outra ideia em que alguma das partes vai imposto à vontade de alguma forma. Uma ideia de submissão de vontades. Dentro do processo isso acontece às vezes. Às vezes uma parte reconhece o pedido. O autor reconhece o pedido, o réu reconhece o pedido do autor. É uma ideia de submissão. Ou o autor desiste do pedido. Desisti, não quero mais. É uma ideia de submissão também processual. Uma ideia de composição, mas uma composição processual. Essa composição, ela pode se dar tanto no âmbito do processo, quanto extrajudicial. A ideia de composição. O novo CPC traz alguns artigos aqui, que eu acho que é importante a gente anotar pra depois dar uma lida e ter isso em mente, porque tem questão de prova disso. Artigo terceiro, diretriz fundamental. Estímulo à autocomposição. Tá? No comecinho, lá onde a gente leu. tem um capítulo específico sobre mediação e conciliação. Isso é uma super novidade do CPC. Tem um capítulo específico sobre mediação e conciliação. Dos artigos 165 a 175. Tem um procedimento, um momento processual em que é tentada a autocomposição antes da resposta do réu. Artigo 334. Na prática tem muita gente aí abdicando, tem muito juiz deixando de determinar a realização dessa audiência, mas a ideia é que isso se realize, a ideia é que os tribunais tenham estrutura pra que isso se realize de uma forma efetiva. Dependendo do caso, vai ser uma conciliação, dependendo do caso, vai ser uma mediação. Vamos ver aqui daqui a pouquinho qual que é a diferença. Importante, tá caindo em prova isso aí também. Inclusão, homologação judicial de acordo de qualquer natureza. Artigo 515, inciso 3º e artigo 725, inciso 3º. Mas no caso aqui só pra direitos disponíveis, né? Sim, sim, sim. Sim. A ideia de conciliação e a ideia de mediação... de ação... Homologação 515, 3, 725, 3. Homologação judicial de acordos. A ideia de transação processual e extra-processual pra que tenha validade, ela tem que ser por pessoas maiores, capazes, e também se tratando de direitos disponíveis. existe até a possibilidade de disposição de direitos quando envolve direitos de incapazes, mas desde que cumprido o procedimento. Participação do Ministério Público, homologação judicial, o procedimento tem que ser judicial, não pode ser extrajudicial, mas a ideia é que o grande volume que está no judiciário, o que está aí fazendo um volume, ocupando o prateleiro, ocupando agora a HD aí do judiciário, é o de sempre, gente, é processinho, é processinho de dano moral, de dano material, é por direito disponível. A parte que é direito disponível é muito pequena, isso vai ser solucionado pelas vias ordinárias. Então, é tranquilo. inclusão no acordo judicial de qualquer matéria estranha ou objeto do processo, agora tem previsão específica, artigo 515, parágrafo 1º. Então, eventualmente, alguma coisa que não era objeto do processo pode ser colocada. Olha, se fosse para eu fazer uma questãozinha, eu entraria aqui, viu? Eu ficaria em dúvida, sério? Qual que é o artigo? 515, parágrafo 1º. Eu ficaria em dúvida, pô, mas não era objeto. O juiz vai homologar? Vai, não vai? Pode, não pode? Acho que é uma boa questãozinha aqui, viu? Uma vez, é função institucional da defensoria pública promover prioritariamente a solução extrajudicial dos conflitos. Os meios autocompositivos, artigo 4º, inciso 2, da lei complementar 80. está na lei federal e na lei estadual. Na lei estadual, o artigo 5º, inciso 4, na linha A. O defensor público deve buscar, deve tentar tirar do judiciário, deve tentar resolver os conflitos, apaziguar os conflitos sem que isso tenha necessidade de ir para o judiciário. Certo? Mediação e conciliação. O que que é conciliação e o que que é mediação? Ah, é a mesma coisa. É tudo igual. Não é, né? Senão, não teria as duas palavras. Só que é difícil a gente ir na prática. Na prática, difícil. É, na prática, eu acho que os casos, porque o caso prático às vezes vai entrar no... Mas aqui, assim, para a prova, para acertar a questão, acho que a gente chega lá. Ah, Pedro, posso falar um grande em relação à homologação dos acordos? Como que dá para rever esse pessoal? Dá para rever quando a judicial? Bom, você firmou um acordo e o juiz homologou. Homologou e aí depois eu... O que você pode rever são as questões de validade desse acordo. Você pode chegar, recorrer e falar assim, olha, quando a gente fez esse acordo, tribunal, você apela da sentença que homologou, porque quando diz homologa é por meio de sentença. Aqui eu trabalho no segundo grau, já chegou o caso disso, mas não era isso que eu estou falando. Ah, eu fiz um acordo e agora estou recorrendo, mas calma aí. Por que você está recorrendo? Tem que ter um motivo muito específico. O que? Validade do acordo, vício na formação do acordo. Ah, eu... Quando eu fiz o acordo, tinha uma arma apontada na minha cabeça, eu estava em estado de perigo, eu estava em estado de necessidade, vícios do negócio jurídico e esse acordo, ele não deixa de ser um negócio jurídico. Então, você vai ter que trazer alguma coisa muito séria na formação desse acordo que possa possibilitar que ele seja desconstituído. Fora isso, entrar no mérito, ah, eu não gostei, eu falei que ia pagar 10, mas 10 é muito, eu me arrependi. Deixa eu pagar... Só outro acordo. É. Olha, acontece, viu, e acontece. Eu já tive caso prático quando eu divulgava que um acordo... Vai pagar? Vou. Multa. Não pagou. Vamos fazer outro acordo? Vamos. Vai pagar? Vou. Não pagou. O juiz foi homologando e multa e multa até que... Ganhar não é sempre levar, gente. Então... Mediação e conciliação. Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões de audiência de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Já existe esses centros, os sejusques, estão sendo instalados e as pessoas estão sendo capacitadas e está rolando. Acho que isso é um primeiro passo, vai acontecer, mas... É ao norte do processo. Isso, com certeza, não dá mais para a gente ficar, né? Desde que... Da grande abertura com... Juizado Especial, Código de Defesa do Consumidor, todos esses instrumentos que possibilitaram o acesso à justiça, eles tiveram como... com um efeito colateral aí, um grande afogamento aí do judiciário. Então, antigamente, não existia isso. Não existia CDC, não existia GEC, só as grandes causas iam para o judiciário, as questões ficavam represadas aí na sociedade, não eram solucionadas. Hoje, e está certo, tem que ter o acesso mesmo. A gente falou, a porta tem que estar aberta, só que isso tem que ser controlado, isso tem que ser regrado. Então, não dá mais para ficar tentando solucionar questões de massa com ideia de um processo antigo, que era solução de questões não massificadas. Então, são alternativas que estão sendo buscadas para melhorar a qualidade, melhorar a rapidez, buscar e implementar todos esses princípios que a gente viu. Então, vamos lá, conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo. conciliação não tem vínculo. Conciliação, pessoas que não se conhecem. Conciliador, ele é mais ativo, ele fala, ele vai, ele fala assim, Pedro, você tem que pagar porque você está devendo. Olha, se você não pagar, você vai perder. E ele vai, ele entra, ele fala, ele tem uma postura mais ativa. Ele atua naquelas causas em que não há vínculo anterior. Porque uma coisa é a gente chegar a pessoas desconhecidas que nunca se conversaram, nunca se falaram, nunca conversaram, e vir um terceiro ali ficar no meio delas falando. Outra coisa, pô, vocês se conhecem, se resolvem, tenta, é diferente, né? Então, o conciliador é esse que vai ativamente quando não há vínculo prévio, não há vínculo prévio. Essa é a ideia do conciliação. Artigo 2º, esse é o parágrafo 2º do 165. Está aqui a definição. Parágrafo 3º do 165, o mediador. Agora é diferente. O mediador vai entrar naquela questão do marido e da mulher que já se conhecem. Cara, dá ali uma apaziguada, tenta ajudar, mas não entra muito no meio, não. Vai segurando, vai contendo, tem uma postura menos ativa porque as partes já se conhecem. Você vai, né? Vai azeitando, vai conduzindo, vai tentando ajudar. A gente diz assim, né? Estou tentando falar aqui de um jeito bem despojado para gravar, mas assim, a ideia é muito séria. A ideia, tem uma técnica e tem gente estudando isso muito a fundo. E o que é mediação e o que é conciliação vai muito além da brincadeira aqui, mas para a prova, para lembrar o que está no parágrafo 3º do 165, que vai estar na alternativa C da questão 27 do concurso 8º da Defensoria Pública de São Paulo, que vocês vão marcar a C e não a D, que vai entrar no Pega e depois vocês vão lembrar de mim. Imagina se cai, vai ter que anular, hein? Está gravado? Não, não. Mediação, menos ativo, partes que já se conhecem, têm contato prévio. Conciliação, mais ativo, partes que ainda não tinham contato prévio. Mais uma vez, gente, de novo, olha lá, a força normativa dos princípios, artigo 166, conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade, da decisão informada. Esses princípios, ah, não serve, não sei, não quero saber de princípio, quero saber de coisa que cai na própria. Cara, não vai cair uma questão de princípio assim, às vezes cai, mas não cai tanto. Mas você vai acertar a questão saber isso aqui. Lê isso aqui, artigo 166. Essa aqui vai cair. Artigo 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos pelo prazo de um ano. Não é seis meses, não é dois anos, não é 30 dias, não é 60 dias. Vai estar na prova. É um ano. Contado do término da última audiência que atuaram de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Então, eu fui conciliador ou mediador de vocês dois. Quanto tempo eu tenho que ficar o que eu tenho que esperar para poder assessorar, patrocinar ou representar vocês em juízo? Seis meses? Três anos? Ah, você vai lembrar da quarentena do juízo lá que é três anos. Não. Um ano. Um ano. Um ano. Oi? De quanto? A partir da última audiência. A partir da última audiência. Boa. Vai cair isso aí também. Vai colocar que é a partir da sentença. É isso, gente. Concurso é isso. Desculpa, não fui eu que inventei. A culpa não é minha, mas é isso que acontece. Está lá na prova. Outra aqui que vai cair. Artigo 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores. Porque os tribunais têm agora uma obrigação de fazer um cadastro, de criar uma estrutura. Aquele que 1. Agir com dó ou culpa na condução. violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166. Então, agir com dó e culpa. Ele vai colocar assim, agir só com dó ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sobre sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166. 2. Uma coisa que a gente falou agora há pouco. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação apesar de impedir o suspeito. Lembra? Eu posso ser conciliador ou mediador num casinho que meu pai está brigando com o cara lá que está devendo para ele? Putz, eu quero que meu pai ganhe. Deixa eu lá, eu dou uma empurrada. Não pode, eu estou impedido. Não posso, ele é meu pai. Tenho parentesco. Então, regras de impedimento e suspeição também se aplicando aos mediadores e conciliadores. Parágrafo 1º. Os casos previstos serão apurados mediante processo administrativo. Parágrafo 2º. O juiz do processo ou o juiz coordenador do centro de conciliação se houver verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador poderá afastá-lo das suas atividades por até vai cair 180 dias. por até 180 dias. Não é no mínimo se... Gente, quando vocês estiverem lendo a lei, e aí que tá. Por que que tem que fazer exercício? Por que que tem que fazer prova? Porque você começa a perceber, a sentir o cheiro disso aqui. Isso aqui tem cheiro de questão. O outro inciso não tem cheiro de questão, de prova. Como que você... Ai, como que você tá falando isso? Porque eu fiz muita prova e eu sei que tem cheiro de questão. Começa a fazer muita questão e prova que você vai sentir esse cheiro. Você vai ver 180 dias, você vai ver o ou, você vai ver o e, você vai ver o até, é aí que eles vão. É aí que eles vão. Teve questão nos últimos... Eu lembro que foi no último TJ, não esse. Pegou súmula, o texto da súmula, era o sim, ele tirou o e, colocou o não é. É assim que tá caindo, gente. Então, aqui, ó. É isso aqui que vocês têm... A pegada é essa. A pegada é essa. 180 dias, por até, 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instalação do processo administrativo, blá, blá, blá. É isso aqui. É assim que vai aparecer. Até. Ele vai tirar lá. Até, vai pôr 30, vai pôr 60. Aí, você vai marcar, fala, eu sei tudo, eu sei que é conciliador, eu sei que é mediador. E aí, você vai chegar em casa, vai ver e vai ficar triste. Marca o sim de 80. Gente, tem uma resolução do CNJ. Resolução número 125 de 2010. Precisa decorar, precisa saber? Ah, dá uma olhada, dá uma lida. Vê uma vez na vida. 125 de 2010 do CNJ, só sobre mediação e conciliação. Lei federal número 13.140 de 2015, só sobre mediação e conciliação. 13.140. A gente puxa que a gente podia fazer um intervalinho agora. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Obrigado.